Marcos Vieira é o nosso deputado estadual. Eu apoio a candidatura do Marcos Vieira a três mandatos, ao terceiro, porque ele é um deputado atuante, presente na nossa cidade, especialmente. E como eu sou coordenadora de grupos de idosos, ele nos apoiou com os trabalhos e para a melhoria da qualidade do trabalho lá. A construção do centro de convivência, o ônibus próprio para terceiridade e em subvenções e em todos os eventos que estamos realizando, ele está presente. Ele faz de tudo para estar na nossa cidade. Marcos Vieira é o nosso deputado estadual.